E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World F-16C Viper, dando continuidade aos vídeos com atualização no mês de outubro de 2020. Esse aqui é um vídeo simples, não é um tutorial, pessoal. Tanto é que vai ser a primeira vez que eu dou um disparo de IM-120 aqui no F-16 do DCS World. Lá no Falcon BMS, quando a gente usa esse armamento, é mais fácil. Lá já está tudo 100% ok. Agora aqui é complicado. Vou só dar um tirinho só para ver como é que está funcionando. Temos um MIG-29 aqui. O armamento dele será um R-77-2-Ni2-R-73. Ele vai estar como recruta, se não me engano. E como eu sou novo aqui no DCS para esse tipo de armamento, vai ser a mesma coisa. Vamos ver como é que ele se comporta aqui. Não é tutorial, pessoal. É só dar um tirinho aqui para ver como é que funciona. Só dê uma olhada no sensor rapidinho aqui para ver... Beleza, beleza. Já estamos aqui dentro da aeronave. É, parece que meu data link aqui no DCS Open Beta não está funcionando, mas não tem problema nada. É... Olha lá, o MIG já está ali. Apontou o nariz ali já. Só configurar uns negócios aqui, que se eu precisar... Fica mais fácil. Pode ligar essa BAT aqui. Beleza, beleza, beleza. Armamento AA. AM120B. Beleza. Só esperar ele mostrar os dentes ali. Se não me engano, ele está acima de 40. Dá para ver aí? Aí lá, vamos ver que altura ele está. Opa. Ele está a 27 mil pés. Ah, ele deve estar subindo, né? Que eu estou a 28. Estou subindo ainda. Vou continuar subindo aqui para ver se ele vai subir também. Ele não é bobo, né? Sabe que aqui em cima ele tem vantagem. Deixa eu ver se ele está subindo. Está subindo sim. Deixa eu subir mais. Aqui ele vai subir, eu também vou. Vamos ver quem vai sair melhor nessa situação. Beleza. Só que ele entrar na área de 40 ali, a gente trava. Vou alinhar aqui, que nós vamos ter de usar. Pois, como estão? Essa é a Sword F16C Viper. Usando AM120 versão B. Versão B. Estou com dois tanques de combustível. Estou com 2.500. Só travar ele aqui. Já já ele vai mostrar os dentes. Olha lá, ele está mais alto que eu. Vou acelerar aqui. Ele vai atirar e eu também vou. Ele tem quatro míssil e eu também. Vamos ver quem se dá bem aqui. Isso aqui não é um tutorial, pessoal. Só estou testando o armamento. É a primeira vez que eu disparo com a AM120B aqui. Deixa ele atirar. Vamos virar para a direita. Vai, atira. Disparou. Um, dois, três, quatro, cinco. Foi um. Um, dois, três, quatro, cinco. Opa. Vai, pega. Vai, pega. Pega. Aí lá. Ele também está virando. Não é bobo, né? Pegou? Ele está descendo. Vamos descer também. Ah, morreu, filho. Morreu. Só lamento, pessoal. Falei isso que não era tutorial, não. Deixa eu ver se não tem nada no céu aqui. Ó, filho. Eu, hein? Eu, hein? Peraí, eu acho que acabou. Acabou. Olha ele ali no chão. É. Morreu. Espero que tenha sido útil. Esquece de assinar e dar o joinha, não, pessoal. Valeu. Foi. 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 Eu, hein? 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 Obrigado.